Você sabe o que é fascismo? É um governo altamente autoritário e nacionalista. É quando surge um líder com discurso populista e soluções fáceis. Foi estabelecido na Itália após a Primeira Guerra. Historicamente, o regime ganha força quando o país passa por uma crise e a população se encontra desacreditada. Os fascistas desprezam os direitos humanos. Numa sociedade em confronto constante, a população é convencida de que direitos humanos não são prioridade. Esse desprezo é transmitido para a população, que passa a ser conivente com a prática de execuções, torturas e outros tipos de violências. Artistas e intelectuais são perseguidos e violentados ao questionarem o regime. O militarismo vai ganhando ênfase, acreditando na utilização da força e da violência para alcançar seus objetivos e dedicando recursos para armamentos, negligenciando áreas como saúde e educação. Os ideais fascistas serviram de base para o nazismo alemão. A tradução do lema nazista era Alemanha acima de tudo. A fonte é As 14 Características do Fascismo, de Lawrence Bridge. Esse é um pequeno resumo. Para saber mais, existem vários livros sobre o tema. Busque conhecimento. Paz. Busque conhecimento. 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 Busque conhecimento.